E ainda falando em Enem, os presos e os jovens, sob medidas socioeducativas, têm até esta quinta-feira para se inscrever no exame. O cadastro deve ser feito no site do Inep e as provas serão nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais. No ano passado, 30 mil internos e presos participaram do Enem.